Conheça alguns exemplos dos recursos do livro digital da Editora Positivo para a coleção de matemática, linguagens e aplicações. E veja como eles podem ser aplicados em sala de aula. Vamos lembrar então das duas operações que vimos entre conjuntos. A operação de intersecção e a operação de união. Temos aqui o conjunto R, que é formado pelos seres vivos em extinção da Mata Atlântica. E o conjunto A, que é formado somente pelos animais deste bioma. Se formos analisar qual seria a interseção entre R e A, ela é composta por esses elementos aqui, que fazem parte tanto de R quanto de A. E a união desses conjuntos? A união entre R e A seria esse conjunto todo aqui, composto tanto pelos elementos de R quanto pelos elementos de A. E agora a gente vai conhecer uma terceira operação entre conjuntos. A operação de diferença de conjuntos. Para a gente conhecer um pouquinho melhor essa operação, vamos assistir um vídeo que mostra como que ela acontece. Se A é o conjunto dos elementos A, B, C, alfa, beta e gama, e B é o conjunto dos elementos C, D, E, beta, gama e delta, Então o conjunto A menos B é o conjunto dos elementos A, B e alfa, e o conjunto B menos A é o conjunto dos elementos D, E e delta. Se A é o conjunto A menos B, E, B é o conjunto B. Se A é o conjunto dos livros de João e B é o conjunto dos cadernos de João, então o conjunto A menos B é o conjunto A, e o conjunto B menos A é o conjunto B. Se A é o conjunto B é o conjunto B sem os números de telefone do conjunto A, e o conjunto B é o conjunto B sem os números de telefone do conjunto A. Ok? Vamos lá então. Vamos treinar um pouquinho a diferença entre conjuntos, resolvendo os seguintes exercícios. Primeiro exercício. Qual a diferença entre o conjunto A e o conjunto B? Ou seja, quais elementos do conjunto A não estão no conjunto B? Acho que é o segundo conjunto, o conjunto 8 e 9. Isso mesmo. Então, essa seria a resposta entre a diferença dos conjuntos A e B. E agora, qual seria a diferença entre o conjunto B e o conjunto A? Agora é diferente. Quais os elementos que têm B e não estão em A? É o conjunto 2 e 4. Isso mesmo. O conjunto 2 e 4 completa aqui a diferença entre o conjunto B e o conjunto A. Vamos então para o segundo exercício. Nós vamos calcular agora a diferença entre o conjunto A e o conjunto B. Lembrando que o conjunto A é composto pelos números inteiros, positivos e ímpares maiores que 8. E o conjunto B é composto pelos números inteiros, positivos e ímpares menores que 15. Como ficaria então a diferença entre o conjunto A e o conjunto B? É um conjunto vazio, professora? Isso mesmo. É um conjunto vazio porque não existem elementos de A que não estão em B. Então ficaria aqui a resposta como conjunto vazio. E agora, para a gente calcular a diferença entre B e A. Qual é o conjunto que mostra a diferença entre o conjunto B e o conjunto A? É o conjunto 9, 11, 13? Isso mesmo. Conjunto 9, 11, 13. Que são os números inteiros, positivos e ímpares maiores que 8 e menores que 15. Uma proposta que alia conteúdos cuidadosamente elaborados por profissionais com experiência em sala de aula. Com modernos recursos tecnológicos que trazem uma nova dinâmica ao ensino. Tudo isso com foco no principal objetivo de nosso trabalho. A aprendizagem dos alunos. A aprendizagem dos alunos.